Eu devia matar vocês dois. Matar! Pensei que você era uma mulher decente, Isabela. Tanta gente tentou me avisar, mas eu tava cego, surdo. Eu não queria acreditar, não queria. Mas agora eu tô vendo com meus próprios olhos. Você não presta, Isabela. Você é uma mulherzinha vulgar, baixa. Uma piranhazinha ordinária. Pera aí, Diego. Vamos conversar. Cala essa boca, Marcelo. Eu não te mato, cara. Fica na tua! Parece que eu confiei tanto em você, hein, ó. Esse tempo todo passei que nem um palhaço, confiando em você. Diego, foi o Marcelo que me agarrou. Você para com esse teu jogo que eu te arrepinto, Isabela. Não, não tem jogo nenhum, Diego. Eu sempre amei a Isabela. Eu adoro essa mulher. Por mim não teria acontecido nada disso. Por mim não teria contido essa cena patética. Vocês dois são dois monstros asquerosos. Nojentos! O que que tá acontecendo aqui? Você cai fora! Cai fora! Ah, quem vai cair fora é você. Quem vai cair fora é você, Isabela. Calma, Diego. Deixa comigo, mano. Eu resolvo tudo isso. Resolvo por mim, beleza, Isabela? Eu já mandei você calar essa tua boca, senão eu te arrependo, cara. Você fica na tua! Vem cá, sua cadeira, vem! Calma, 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 calma. Vem cá! Não me toca, senão eu te arrependo. Calma! Só pra piorar as coisas. Deixa que os dois se entendam. Sua mulherzinha à toa, sua ordinária! Calma! Sua vagabunda! Não fala assim comigo, não! O que que é? Você quer se defender ainda, Isabela? Você tem coragem, sua vagabunda! Não toque em mim! Eu não conheço uma pessoa como você, tão baixa, mas tão ordinária, tão vagabunda! Não fala assim! Sua cabela! Sua cabela sem vergonha! Ordinária! Baixa! Eu te quero! Eu te quero! Tá com todo mundo na ronda. Não se mete, Anastácia. Não se mete! Tá ficando surdo, Nelo. Tão brigando lá em cima. E parece a voz da menina. Alfredo, o que é isso? Nada. Não está acontecendo nada. Mas é claro, está tudo bem. Está acontecendo alguma coisa ali em cima e é feio. Eu vou subir. Eu também vou. Não se mete! Você não mexe, Isabela! Você não faz nada, Isabela! Nada! Quem devia morrer é você, sua vagabunda! Você não tem um pingo de vergonha na cara? Ninguém se mete! Ninguém se mete! Tenho nojo de você, não! Eu peguei essa vagabunda do quarto do tio! Os dois na cama, se beijando, se esfregando! Aquele nojento! Essa tua filha não presta, Cacá! Essa mulher é suja! Ô, de Nélia! Nunca houve isso na nossa família? Que vergonha! Vou deixar minha filha sozinha, machucada no chão e você ficou louco! Você ficou louco, foi? Eu confiava tanto nela, Dona Cacá! Eu amava a Isabela, amava! Mas o que ela fez comigo? Me traiu! Me enganou! Me passou pra trás! Me fez de palhaço esse tempo todo! Tinha um cara com aquele nojento faz um tempão! Enganou todo mundo! Não, é mentira! Eu tenho nojo de você, Isabela! Eu tenho nojo! É mentira dele, é mentira! Essa mulher, essa mulher foi na minha pizzeria e disse que ela era a mulher do Marcelo! Foi por ela que ele me abandonou! Foi por ela que ele largou a mim e aos meus filhos! Foi você que armou, né? Foi você que armou isso tudo só pra me molhar, pra se vingar de mim, não foi? Armei-se! Um pouco pra me vingar! Mas muito pra proteger esse rapaz honesto e decente de se casar com uma mulher ordinária como você! Isabela! Eu vou-me embora, escândalo demais por hoje! Chega! Eu vou com a senhora! Porque eu não quero nunca mais olhar pra cara dessa vagabunda! Eu acho comum que você... Eu vou cuidar, você! Eu vou cuidar, você! Eu vou cuidar, você! Obrigado.